O que é o Atlético de Quarta-feira? O que é o Atlético de Quarta-feira? E uma das notícias de hoje, pessoal, é que Hever e Igor Rabelo já estão liberados para voltar ao time do Atlético. Treinaram normalmente no treino de hoje, vão treinar no treino de amanhã pela manhã, antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Sentimos falta da nossa zaga titular, apesar que também não vinham em uma boa fase, mas já que o Rodrigo Santana está tentando fazer alguns ajustes no time, é bom já ver esse time aí com a zaga titular e provavelmente na próxima semana é a volta do Casares. O Casares ainda não está liberado, na verdade existe uma incógnita na situação do Casares, não sabendo se ele tem verdadeiramente lesão, se ele está sendo negociado, o que a diretoria planeja para o Casares, se a comissão técnica vai dar uma nova chance para ele no time do Galo ou se realmente vai negociar o jogador. O jogador já teve várias chances no time do Atlético, teve partidas excelentes, outras partidas horríveis se escondendo do jogo, e a gente não sabe realmente nem a torcida se pode contar logo com o Casares. Então diante disso, de acordo com a diretoria, o Atlético vai buscar um novo camisa 10 com a ajuda de parceiros, mas ainda não se sabe nada do nome e não se sabe ainda se vai esperar vender o Casares para depois buscar um 10 ou já vai buscar um 10 agora. A diretoria está se movimentando em busca de reforços, porque precisamos de mais reforços. No jogo contra o Havaí, vemos aí a falta de jogadores no banco de reservas, tanto que quando começou a fazer as substituições, tirou o Elias, que também já não é um titular absoluto, e depois teve que tirar o Tchará, o time caiu de mais produção. O Luan também quando sai faz muita falta, então o Atlético precisa ir atrás de reforços para ter mais opções, inclusive que brigue para ser titular, né? Para a gente tentar, pelo menos, no mínimo, tentar uma classificação para o Libertadores. Então a volta aí de Igor Rabelo de Hever, é outra notícia importante, são os jogadores do Atlético pedindo para que o Rodrigo Santana fique no comando do Atlético, né? Muitos aí defendem também essa mesma tese e eu gostaria de saber a sua opinião. Será que é uma boa, num momento de crise, num momento de eliminações, manter o Rodrigo Santana interino e efetivar ele? Ou a gente vai dando sequência para ele, até a parada da Copa, ver o trabalho dele, e decide durante essa parada da Copa, qual que é a sua opinião? A minha opinião é que pode até ser que o Rodrigo Santana faça um bom trabalho, possa até ser que o Rodrigo Santana venha dar conta do recado, mas o que não pode esses jogadores que estão aí no nosso elenco hoje é usar isso de bengala, usar isso de desculpa para, mais uma vez, não serem cobrados, né? Porque a gente sabe que esses treinadores mais novos aí não têm aquela cancha, não têm aquela moral de estar cobrando os jogadores, de estar ali tocando na ferida, colocando medalhão no banco. Então, às vezes, eu não sei se realmente o treinamento do Rodrigo Santana tem agradado os jogadores, ou se é uma desculpa para não trazer ninguém cascudo que vai cobrar eles para eles saírem da zona de desconforto. Então, fica essa incógnita. E a sua opinião é muito importante para a gente estar debatendo esse assunto. Eu acho que a diretoria já levou praticamente quatro foras aí, quatro não no mercado, inclusive cogitou trazer nomes no mercado sul-americano. Então, vemos aí nomes sendo especulados, Osório sendo especulado, Jorge Jesus foi especulado, porém já está descartado. O próprio treinador disse que vai tentar uma vaga em algum clube da Europa. Temos aí o BKCS, né? Ultimamente foi oferecido o Ariel Olan, né? Que foi treinador do Independiente. Inclusive, aquele time lá que eliminou o Flamengo naquela final era treinado pelo Ariel Olan. Mas, a verdade é que o Atlético precisa de um rumo. E o rumo pode ser que já venha aí com mais uma vitória sobre o Vasco na quarta-feira. Vamos saber aí amanhã, provavelmente, o time que vai entrar em campo. Se o treinador não fazer mistério, se a comissão técnica não querer esconder o time que pega o Vasco. Vasco vem de derrota por 4x1 para o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Então, é uma chance de ouro para o Atlético fazer a sua segunda vitória. Muitos estão preocupados com o rebaixamento. Mas, na minha opinião, eu acho que existem vários times aí piores que o Atlético. Mas a gente não pode se apoiar nisso e fazer uma péssima campanha. Temos que jogar jogo por jogo. Porque cada três pontos vai ser muito importante nessa caminhada aí, que é uma incógnita. Ninguém sabe onde o Atlético vai chegar. Mas eu creio que com a chegada de reforços, a chegada de um treinador top, e se não encontrar um treinador top, que dê autonomia para o Rodrigo Santana colocar quem que ele quiser no banco, escalar quem que ele quiser, né? Porque vemos aí que o Thiago Largue fez um bom trabalho. Mas, infelizmente, o diretor não teve peito para deixar ele trabalhar até o final. Mas essa é a notícia de hoje. Não se esqueça. Se inscreva no canal GaloTube. Me ajude a chegar a 10 mil inscritos. Meu muito obrigado a você que já faz parte dessa família. Deixa o like no vídeo, que isso é muito importante para o YouTube estar direcionando esse vídeo para outras pessoas. E, a qualquer momento, inclusive amanhã já tem vídeo aí do pré-jogo. Para lembrar vocês, o pessoal do terreiro da Discord, do Sala Galo, estaria aqui amanhã para uma live, mas eles tiveram que cancelar o compromisso e vai ser adiado para outra oportunidade. Então, fique ligado aí para mais notícias do Atlético. Se não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, que estarão aqui na descrição. Um abraço!